Olá, pessoal! E vamos para mais uma coluna Cidadania na TVCIM. As informações de hoje dizem respeito ao tema aluguel social. Já ouviram falar? Em época em que as catástrofes têm se tornado frequente em nosso país e cidade, basta verificarmos, por exemplo, o excesso de chuva, deslizamentos, incêndios ou qualquer outra calamidade pública que certamente, se não vivenciou essa realidade, conhece alguém ou já ouviu falar de alguém que já lidou com essa triste constatação. Não é verdade? População de Linhares e municípios vizinhos, ao depararmos com essas catástrofes, vocês já devem terem escutado o termo aluguel social, já que é um importante auxílio para as famílias que vivem em áreas de risco ou que não possam pagar pelo aluguel. É uma solução provisória até que as famílias beneficiárias possam se estabelecer ou então o município afetado, como o seu, por exemplo, possa fazer o cadastro em programas habitacionais, como Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Se você é vítima desses desastres e, por conta deles, está morando em uma área decretada como de risco, saiba que tem direito de usufruir de um benefício temporário, que nada mais é do que o pagamento de um aluguel que pode ser pago pelas prefeituras ou ainda pelo governo do Estado, já que precisam ser retirados dessa localidade. O município de Linhares contempla esse benefício e quem passar por toda essa tragédia e se interessar deverá procurar a Prefeitura do município ou o Centro de Referência e Assistência Social, o CRAS, para verificar a disponibilidade desse aluguel social e requisitos para o seu cadastro. A avaliação, normalmente, é feita por um assistente social que avalia a situação socioeconômica das famílias. E uma dúvida muito frequente que se faz, também, é a duração desse auxílio. Quanto ao isso, varia conforme o município. Normalmente, ele precisa ser renovado de seis em seis meses. É isso aí, pessoal. Agradeço a sua companhia e mais essa coluna e continuamos a levar a vocês informações necessárias para que possam ter uma vida como você merece, já que é um cidadão. Abraços.